Uma moto que pertencia a uma vereadora de Simonésia e que havia sido furtada, levou hoje à tarde até a 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil, 5 pessoas acusadas pelo crime de receptação. E ainda nesta operação realizada pela Polícia Militar, um jovem de 24 anos foi preso pelo crime de tráfico de drogas. Veja os detalhes nesta reportagem da jornalista Carolina Mendes. Foram mais de 14 horas de trabalhos contando com o efetivo de 10 policiais militares que iniciaram a ocorrência à meia-noite desta quinta-feira. Seis homens foram presos por receptação e tráfico de drogas, mas de acordo com a PM, existem mais quatro suspeitos que ainda estão sendo rastreados. A ocorrência está sendo investigada desde o dia 27 de julho, quando a motocicleta da vereadora de Simonésia, Zânia Faria Silva, de 26 anos, foi furtada na cidade próxima a Manhoaçu. É um crime esse praticado por quatro indivíduos aqui de Caratinga, onde foi levado uma certa quantia em dinheiro e além disso uma moto. Essa motocicleta foi trazida aqui para Caratinga e estava sendo usada para cometimento de outro tipo de crime, como roubos e furtos em estabelecimentos comerciais e até mesmo em zona rural. E nessa data, a partir da meia-noite, a gente obteve a informação da localização de um desses autores do furto e ele se encontrava com essa motocicleta. Deslocamos até o local onde se encontrava, nós o abordamos juntamente com o seu primo, na residência lá, franqueada a entrada da PM, foi encontrada uma certa quantia de droga, crack e maconha, porém a motocicleta não estava. José Luiz Damasceno, de 37 anos, residente no bairro Santa Zita. É o Silbrander Ribeiro, de 26 anos, bairro Zacarias, que já possui passagens por uso de drogas, furto e receptação. Jones Vinícius Costa Rodrigues, de 27 anos de idade, bairro Salatiel, que possui registros na polícia por furto, roubo, receptação, tráfico e uso de drogas e porte legal de arma de fogo. Valdemir Soares, de 57 anos, bairro Santo Antônio, e Paulo Ribeiro de Souza, de 23 anos, do centro, foram presos por receptação. De acordo com a polícia, a moto estava sendo usada para a prática de outros crimes em Caratinga e por isso, Josiano da Silva, de 24 anos, morador do bairro Zacarias, foi encaminhado para a segunda delegacia regional de polícia civil por tráfico de drogas. Contudo, a gente, em parlamentação com o autor, o Johnny, ele revelou que já havia vendido essa moto. E a partir daí, a gente foi trabalhando em cima dessas informações e buscando novos autores de receptação. Pois ele vendia para um, esse outro que a gente encontrava já havia vendido para outro, e assim foi se desenrolando essa ocorrência, finalizando aí a prisão de seis autores. Dois por tráfico de drogas e quatro por receptação. Com Josiano, foram encontradas uma pedra bruta de craque e sete buchas de maconha prontas para comercialização. Josiano disse desconhecer a moto e negou sua participação nestes crimes. Contudo, a polícia encontrou as drogas em uma jaqueta de Josiano. Não, só o rapaz estava lá perto de casa só e eu estava perto dele e pegaram ele e pegaram. Eu junto não tenho nada a ver, não. Não tenho nada a ver com furto, não. Nem sei do furto. Você já tem alguma passagem, não, né? Já ativo. Já ativo, já. Os outros envolvidos não quiseram gravar a entrevista com a equipe de jornalismo do Super Canal. Você tem algum envolvimento com o furto dessa motocicleta? Não. Por que você foi trazido para cá? Não tenho nada a falar. Você tem algum envolvimento? Não. Você é daqui mesmo? Não. Nada a declarar. Você tem algum envolvimento com o furto da motocicleta daqui de Caratinga? Não. Então você nega sua participação? Você não quer se defender? Não tenho nada a declarar. Você tem algum envolvimento com o furto da motocicleta daqui de Caratinga? Você tem algum envolvimento com o furto da motocicleta daqui de Caratinga? Você tem algum envolvimento com o furto da motocicleta daqui de Caratinga?